Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos terminar a nossa historinha da semana, que é a cinema. Que dia é hoje? Hoje é sexta-feira, dia 13 de novembro de 2021. Vamos para a nossa historinha? E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, toda a gente vai gostar. Hei, 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 tralalá, hei, 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 tralalá. Zip, zip, zá, a boquinha vai fechar. Zip, zip, zó, a boquinha já fechou. Fechou, pega a chavinha, tranca a boquinha, coloca ela no bolso. Vamos lá, no final da nossa historinha, que é a Cinderela. O príncipe reconheceu a sua amada e a pediu em casamento no mesmo instante. Cinderela casou-se com o príncipe e eles foram felizes para sempre, turminha. Olha só, que linda a nossa historinha, não é? E agora, minha gente, nossa história terminou. Bata palmas, bata palmas, bata palmas. Quem gostou? Muito bem, turminha. Agora, a gente vai fazer uma atividade na nossa apostila. Ó, as datas comemorativas. 15 de novembro, a nossa proclamação da República, turminha. Ó, nessa atividade, temos os objetivos, coordenação motora, desenvolver habilidades de respeito à opinião do colega. Na nossa apostila, na página 60, olha só. Ó, este dia foi muito importante. O marechal Deodoro da Fonseca era um soldado e ele se juntou com os amigos em 1889. E juntos deram tchau para o rei Dom Pedro II. E ele foi embora do país. Nessa data, começou a República Federativa do Brasil. Olha, vocês vão decorar essa atividade usando as cores da bandeira. Verde, amarelo, azul e branco. Já tem aqui, né? Olha só. Vai fazer uma pintura bem bonita, tá bom? E depois, a gente vai pegar as tintas. Verde e amarelo. E a gente vai fazer uma pintura bem legal no nosso rosto. Olha só. Pedir para a mamãe ou o papai fazer uma pintura. Vamos lá? A Polana vai mostrar para vocês. Ó. Pegar o amarelo e fazer. De um lado. E do outro. Olha só, turminha. Que legal. A promenha fica bonita. Aí, ó. Beijo, meus amores. Tchau, tchau. Até segunda. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau!